E aí galera, beleza com vocês? Mais um videozinho, agora eu vou dar uma dica muito importante, mas antes se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe, se quiser ajudar a nossa meta da RTX 4060, link na descrição. Bom, só coisa pra vocês, vocês multiplicarem itens, ainda tava ali nesse bugzinho, vou fazer com esse daqui, com cortador de gênero, você vê que usa 20 mármore, 5 ámbar, 5 gás de areia, 3 conchas de areia, beleza? Então esses itens que você vai ganhar, tá? Mas se quiser fazer com outros, ó, outro tipo de coisa, você vai ganhar dos itens que você for fazer, por exemplo, do cortador de gema, ganha esse daqui, um tier vai ser esse. Tá fazendo aqui, ó, ó, tô aqui com as coisinhas aqui, ó, entendeu? Um bugzinho é o seguinte, né? Eu recomendo você fazer com coisa tipo... Esse daqui acho que é o melhor, né, cara? Esse daqui, que dá um bar, vai de você, tá? Eu tô fazendo com esse daqui, aproveite logo, logo vem patch de correção, então... Se você quiser catar uns itenzinhos, é essa a melhor maneira, né? Multiplicar itens, se tiver preguiça de farmar. É o seguinte, você vai pegar, vou usar a picareta aqui, ó, quebrar o cortador de gemas, tá? Nossa, pegar o cortador de gemas, quebrar, pegar os itens rapidamente e deslocar, tá? É isso. Então, vou demonstrar agora. Pegou, pegou os itens, vem aqui, deslocar, saiu. É isso. Pegou, deslocou, saiu. Agora. Dá um tempinho. Olha aqui as coisas da loja. Vamos lá de novo. Se funcionou. O cortador de joias vai tá lá, e os itens no inventário, vamos ver. Pum, 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 pum. Vamos ver se tá funcionando. Pum, 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 pum. Like, 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 hein. Carregando, carregando, carregando. Quando eu voltar? Se o cortador de gemas estiver lá, que funcionou. Tá bom? Então. Carregando, carregando. Oh, meu Deus do céu. Será que é o servidor? Não. Lá. Ah. Carregando. Ixi. É, funcionou, galera. O cortador de gemas tá aqui. Vamos abrir o inventário? Lembra o que é que faz com ele, ó? São três conchas de areia. Beleza. Eu tinha já três no inventário, né? Ó, já tô com seis. Vamos tentar mais uma vez aqui. Ó. Eu acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Tem que ser rápido. Tem que ver pra trás, mano. Mas é isso. Quebra o item. A parte é que você vai multiplicar, né? Dá um tempinho, tá? Dá um tempinho aqui. Ó, passo de batalha. Eu não tenho grana pra isso. Se quiser patrocinar. Vamos lá, hein? Por que acontece isso? Porque o servidor não carrega rápido, assim. A lei... Salvamento, né? Se quebrou, ele não vai salvar automático. Então, ele vai dar um tempinho. Aí você sai do jogo. Na hora que você sai do jogo, ele já para de salvar. Então. É isso. Tem que ser rápido. Eu não sei se deu certo. Porque eu não fui tão rápido, né? E quando eu demorei um pouquinho. Vamos ver. Mas não tem problema. Se não deu certo. Vai estar no seu inventário os itens. Aí você constrói o bagulho de novo. E agora pega, desloga. Dá um tempinho. E loga ele de novo. É bem simples aqui, ó. Ó lá. Ó lá. Eu demorei, não demorei? Ó. Não deu certo. Viu? Porque eu demorei. Mas tá aqui os itens. Então, vamos fazer de novo. Mostrar o nosso quebrador de gema. Vamos quebrar. Pega. Esse é rápido. Você pode fazer com o item de obsidian, né? Serve para todos os itens. Se você quer coletar eles de volta, né? Só tem esse personagem aqui. Lá. Entra no mundo. Na hora que senta no mundo. Tem que estar bancada lá. O cortador que eu fiz, né? O cortador de gema. Se ele estiver lá, funcionou. Você pode fazer com a bancada, você pode fazer com o combinador, você pode fazer com qualquer item que você construa, né? Gosto de fazer com esse daqui porque dá os itens topzão de nível raro aqui, né? Que eu tô precisando. Aí tem os itens topzão de obsidian também, tá? Tudo aquilo que você constrói. Por exemplo, ah, ele usa obsidian, usa sei lá o que, sei lá o que. Como é que funcionou? Funcionou. A galera veio até olhar. Lembrando, não pode ter ninguém trabalhando nesse corteiro de gema ou no outro, tá? Não pode ter ninguém trabalhando nele. O bug funcionar. Aqui, ó. Com nove. Mais uma vez aqui pra vocês verem. Se você vai quebrar, por favor, pegar os itens e sair rapidamente. Deu? Isso é na prática, hein? Já deixa o likezão, hein? Dá um tempinho aqui. Espera alguns segundinhos. Em seguida, volta pro jogo. Não tem segredo isso aí. Você curtiu essa dica importante aí, ó. Nossa, você vai farmar muita coisa aí. Sempre... Você precisa ir lá longe. Por aqui mesmo, entendeu? Sua base mesmo. Mas tem que ser rápido. Quebrou. Coleta rápido. Desloga. Espera alguns segundos. Reloga. Na hora que você relogar e tiver... O item que você quebrou intacto lá. A estrutura. É que funcionou bug. E os itens estão no seu inventário. Então aproveitem porque... Logo logo vai ter um patch de correção do bug, né? Aí, funcionou de novo. Agora a gente vai abrir aqui, ó. Olha o tanto aqui. 12 desse. Tem 20 desse aqui, ó. E usa 5 desse pra fazer. Agora eu vou quebrar esse aqui que eu vou colocar lá em cima de novo. Não é algo ruim. Aquele esquema. Vai quebrar. Coletou os itens ali, ó. Tá vendo? Desloga. Tá. Então... Espero que tenham gostado desse videozinho. Deixa o likezão. Se inscreva no canal. E compartilha. Até uma próxima. Fui. Fui. Vamos lá.